Do povo trabalhador que se espalhou por todo o mundo, João Paulo II vai receber uma mostra das suas atividades, desde as bordadeiras anónimas até às crianças com os seus simples desenhos. O Papa aceitará as oferendas da Diocese, consagrada desde a longa data à Senhora do Monte e bem exemplificada nesta pintura ao áudio de Rui Carita. Mas o madeirense é exímio noutras artes e o embutido uma delas. Leonardo Vasconcelos fez uma caixa de vinhático com um trabalho de embutido executado em laranjeira e til. Dentro está a chave da cidade de Funchal, é uma prenda da Câmara. E é também em embutido que trabalha João Nóbrega. O barril executado no Instituto Vinho de Madeira é feito de madeira de carvalho, decorado com um til para o fundo negro, a ursa para a cor vermelha, a laranjeira para o branco amarelado e o perado tingido. O vino é da colheita de 1920, a data de nascimento de João Paulo II. Num dos tampos, lá estão as suas armas. No outro, as armas da região autónoma. E no artesanato não podia faltar o bordar a tela. Agostinho Vasconcelos recriou, a partir de fotografias, a imagem do Papa. Das suas mãos nasce a expressão, a combinação de cores, que retratam João Paulo II. A tela será executada em ponto gobelã. Terá aproximadamente 270 mil pontos, o número da população madeirense. As dimensões desta tela, depois de pronta, serão de 70 por 56 centímetros.